Fiuk e Juliette se desentendem de vez? Você perdeu a treta? Não tá entendendo nada? Fica tranquilo que agora eu vou te explicar todos os detalhes e muito mais. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e do BBB21 pra você. E olha só, a Carol Conká deu uma declaração pra lá de polêmica hoje dentro do BBB21. Ela tava falando sobre a educação dela, aquela coisa toda que ela era de Curitiba, que outras pessoas que não eram um jeito de falar. Resumo da ópera, as pessoas disseram que a colocação dela contra a Juliette foi xenofóbica. Ela disse que era educada graças às suas origens, enquanto ela citava as atitudes da Juliette, que é paraibana. Esse trecho, para lá de polêmico, viralizou nas redes sociais, você encontra ele lá no meu Instagram, e durante uma conversa entre a Carol, Sara e Thaís, quando ela teria mencionado o comportamento da Juliette. Ela falou isso, isso e isso. E a pessoa, no caso o outro participante, falou, não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. E eu, ah tá, eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha. Ela continuou assim imitando o jeito da Juliette de falar e dizendo que incomodava ela, falando que não fala, pegando nas pessoas e que não invade o espaço de ninguém. Por mais que eu rode o mundo, eu tenho os meus costumes, eu tenho muita educação para falar com as pessoas, eu tenho o meu jeito brincalhão. Eu brinco, mas reparem que eu não invado, não desrespeito, não falo nem pegando nas pessoas. Eu acho estranho, só que aí essa pessoa falou, ah, não foi por mal. E eu, ah, então tá, porque eu já estava pensando que tinha alguma coisa comigo. Mais cedo, a Carol já tinha feito algumas críticas sobre o jeito de ser da Juliette, em uma conversa com o Fiuk e a Lumena. Depois, em um outro momento, a Carol criticou a demora da Juliette no raio-x de ontem, quinta-feira, e gerou um outro climão na casa. Eu acho que ela devia ter perdido 500 estalecas por ter feito essa palhaçada, deveria ter tido uma punição para parar com essa palhaçada de, ah, eu estava louca. Aí o Fiuk disse, ela saiu das regras e ponto final, ela saiu das regras, está ali o tempo determinado. Foi daí que, então, a Carol Conká disse, se ela fez ontem, saberia como era hoje, foi maldade ou foi muita loucura mesmo. Aí, pede para sair. Bom, o perfil da Juliette se manifestou nas redes sociais, repudiando essa forma que a Carol Conká se colocou. E o perfil oficial da Carol Conká também se pronunciou no Twitter, e disse o seguinte, Acreditamos que algumas colocações acabam tendo deslizes quando nos expressamos sem o devido cuidado e julgamento. A conversa da Carol, enquanto ela relaciona o termo educação à cidade de Curitiba, tem muito mais a ver com a intenção de se mostrar mais reservada, sem que isso seja bom ou ruim, apenas uma característica de comportamento. Seu uso foi equivocado, e mostra que é necessária reflexão sobre falas aparentemente despretensiosas, que podem carregar, de maneira aparentemente inocente, xenofobia e outros tipos de discriminação. Pela relação de convivência do jogo, são esperadas simpatias e antipatias. Esse é o BBB. A questão da Carol com a participante Juliette é diretamente envolvida com a circunstância da convivência da casa, de gostar ou não das coisas que acontecem, de possuírem ruídos e sintonias em sua convivência. Por isso, viemos aqui pedir desculpas a todos os cidadãos do Nordeste, com seu imenso valor e riqueza de cultura nos diferentes estados. Por isso, o uso errado do termo educação. Tenho certeza que a Carol, aqui fora, também irá se desculpar, com profundo arrependimento. Pelo tanto que a conhecemos, ela jamais seria xenofóbica ou deixaria de reconhecer o erro na sua fala, que tanto se preocupa em ser instrumento de emancipação para todos que se veem representados pela sua arte. Muitos famosos se manifestaram a respeito dessa situação e repudiaram as falas de Carol Conká. Pessoas como o Whindersson Nunes, a Flyslane, a GK e várias outras pessoas que são do Nordeste e do Norte do país se manifestaram a respeito disso e criticaram as falas. A tarde foi animada e cheia de treta. Foi na tarde de hoje, sexta-feira, que Fiuk e Juliette romperam de vez a amizade. Eles se desentenderam feio na cozinha. Depois que a Juliette sugeriu para a galera que eles fizessem a divisão da comida antes do almoço, a Juliette se aproximou do Fiuk que está na bancada ali fazendo comida e disse Eu estou tentando falar uma coisa e está externando outra, entendeu? A gente está falando da mesma coisa de outras formas. Só que o Fiuk não concorda. Eu acho que se você está afim de estar no grupo, eu acho que é legal você se questionar de algumas coisas. A Juliette tentou se justificar, mas o Fiuk continuou falando. Às vezes parece que você finge. Ela concordou e disse que notou que ele achou isso. Sim, e não é só eu, falou o Fiuk. Os dois continuaram conversando e a Juliette falou Vou rever a minha postura, comunicação de comportamento. Agora, o que você acha e o que você não acha não está no meu poder. Daí o Fiuk respondeu Você chegou falando coisas que a gente estava falando. Se você estivesse sentado e escutado, você ia participar. Opa, vamos tentar ouvir mais. Só que a história começou a tomar um outro rumo. O Fiuk falou sobre a Juliette que ela não é o tipo de pessoa que ele gostaria de se relacionar, de conviver. Porque acha que ela tem um excesso de uma ironia. Coisa que ele não gosta. Ela chegou a concordar e ele disse que não quer, que não quer falar com ela, que não quer essa proximidade com ela. por causa da forma que ela age, fala e se comporta. Ela disse que entende, mas que gostaria de ser amiga dele. Ele falou que se ela quiser ser amiga dele, ou esse tipo de coisa, algumas coisas terão que ser revistas. Porque o jeito como ela se comporta, não é o tipo de jeito que ele gosta, que as pessoas se comportem pra ele se relacionar. Nessa conversa, ele diz pra Juliette, eu estou te dando a oportunidade de você mostrar atitudes, palavras você já falou. E aí ele disse que já entendeu o lado dela. E aí ela diz, eu fico querendo falar com medo que você não entendeu. Mas você entendeu e você também tem o que você acha, o que você entende, o que você interpreta. Eu vou aceitar se a gente não se entender. Daí o Fiuk diz que depende dela também, que ele tá de peito aberto. E aí ele pede, seja mais transparente, seja mais sincera. Nessa conversa, o Fiuk ainda disse pra Juliette, o que eu tô dizendo é que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas irônicas e não transparentes. A Juliette falou que reconheceu que errou no confessionário aquele dia e já se desculpou. Aí o Fiuk falou que não foi só isso, que ele não gosta de pessoa mentirosa, e que ela dá muitas voltas pra ficar se desculpando. E aí ele disse, você trabalha com isso, você usa a ironia quando advoga? Isso funciona? A Juliette rebateu, você está sendo irônico agora. Eu estou tentando entender o que você está falando e você está rindo. E aí o Fiuk respondeu, você quer que eu chore? E a Juliette rebateu, é o que eu estou com vontade de chorar agora, ela disse. Daí a Juliette falou pro Fiuk que tá sendo irônica naquele momento. E ele respondeu, né, falando que queria chorar e tal. Daí o Fiuk disse que talvez seja melhor que a Juliette busque se relacionar com uma pessoa irônica como ela e parar de forçar com ele. E a Juliette respondeu, eu estou pedindo desculpas de coração. E o Fiuk respondeu, desculpas aceita, mas só pedir desculpas e não mudar nada, não adianta. Babado. Ou seja, Fiuk chamou a Juliette de mentirosa e irônica. Pois é, foi climão. Como eu já tinha adiantado hoje aqui no canal, aliás, pra você não perder nada do que rola no BBB20 e também nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo e ativar todas as notificações, porque eu, Junogueira, junto todas essas informações e coloco aqui pra você em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, em 10, 15 minutos você entende de uma vez por todas as tretas do BBB21, os vídeos picados que você vê por aí, as conversas soltas pela internet, fica tranquilo, porque eu junto aqui tudo numa coisa só e aí eu te explico tudo certinho e aí você entende. Aí depois pega esse vídeo e manda pros seus amigos, porque treta boa é treta compartilhada. Então se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações que você não perde nenhum lance, beleza? Pois é, hoje mais cedo eu falei que eu achava que a bateção que tava rolando lá no BBB é porque eles estavam montando naquela parte superior da cozinha toda a questão ali pra eles fazerem o mercado, o PicPay e tals. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram fazer as compras. O Fiuk, que foi o protagonista da treta, de todas as tretas das últimas horas, ele tava por lá também, minha gente. E aí o que rolou? Rolou que se o Fiuk comeu uma banana da Xepa na última noite, que perdeu 500 estalecas, ele tinha menos 40 estalecas. E aí falou, 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 falou sobre a comida da Xepa e não pôde ajudar com nada. Porque ele não tinha dinheiro pra transferir pras compras do mês. Pois é, seu Fiuk, a tua batata tá assando. E a internet tá por aqui contigo. Pois é, apesar das poucas estalecas que o Fiuk deu, a Xepa tinha 4.400 estalecas pra gastar. Todo mundo doou tudo o que tinha. As sorteadas pra fazer as compras no aplicativo da Americanas foi a Carla Dias e a Juliette. O destino, né, meus amigos? Que esse destino ali não brinca. O destino não brinca. E aí a Carla e a Juliette foram lá fazer as compras, compraram bastante coisa e ficaram super felizes com o resultado. Resta saber se o que elas compraram vai agradar aos outros colegas e a quantidade. Porque algumas coisas eu acho que elas compraram meio demais. E vai chegar uma infinidade de produtos. A gente vai estar de olho pra te contar tudo depois que aconteceu, tá? Já no VIP eles doaram só 400 estalecas. Então eles não vão ter tantas coisas assim pra comprar porque não deram todo o dinheiro que tinham. E aí a treta pode render e o jogo pode virar. Será que Fiuk resistirá ao seu primeiro paredão? Vale lembrar que a indicação vai acontecer no próximo domingo, mas o Fiuk não poderá ser indicado porque ele está imune. O líder da semana, Negudi, vai indicar uma pessoa. E pelas conversas que ele teve com o Lucas, tudo indica que ele vai indicar a Kerline. Será mesmo? Bom, pra não perder nenhum lance é só ficar ligadinha que eu já contei porque hoje o Nogueira te conta todas essas novidades. Hoje tem festa e amanhã eu volto pra te contar todos os detalhes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho